Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital Cellcoin uma conta onde você pode usar, ganhar bônus de volta utilizar como se fosse um trabalho essa conta e receber bônus de volta é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, já fiz um vídeo mostrando para vocês como aqui na tela do vídeo é sobre o Cellcoin digital e agora eu estou com o cartão deles todo laranjado aqui, controlado pela Brasil Prepagos é um cartão digital também, pré-pago, na modalidade Visa, internacional e você recebe ele assim que você adquirir ele pelo aplicativo por R$14,90 e aí você recebe esse cartão na sua residência é um cartão alaranjado, com outras cores brilhosas junto com o cartão não achei muito bonito não, mas é um cartão digital do Cellcoin e vamos ver a funcionalidade dessa conta pelo aplicativo do Cellcoin vamos lá então, eu vou mostrar para vocês passo a passo conforme a tela do vídeo você tem aí serviços onde você pode fazer uma recarga de qualquer operadora pagamento de contas, você pode pagar por aqui também comprar crédito pelo Google Play Netflix, você também pode comprar crédito pelo Netflix consultar o SPC e Serasa então você pode consultar o seu SPC e CPF e também CNPJ por R$10 na consulta do CPF você vai encontrar se possui anotações cadastrais se algumas empresas consultou o seu CPF se o CPF foi negativado se passou o cheque sem fundo se tem protestos você vai ter essas informações aí no seu CPF por R$10 a consulta, achei legal aqui, tá? você pode recarregar a Sky pré-pago e a Claro pré-pago, tá? que é a TV comprar passagem de ônibus no seu bilhete único aí jogos comprar crédito para o Uber troco premiado aqui também você pode doar uma graninha aqui bônus se você fizer uma recarga de celular você ganha de bônus 4% pagamento de contas 20 centavos recarga Google Play 2% recarga Netflix 2% recarga TV pré-pago recarga de jogos e recarga de Uber você ganha 2% consulta CPF e CNPJ R$3,50 troco premiado você ganha 20% e passagem de ônibus 6%, tá bom? volta automático aqui na sua conta você pode retirar o dinheiro da sua conta pelo cartão Cellcoin então conforme eu mostrei na tela do vídeo pra vocês aí você adquire o cartão Cellcoin dá uma olhadinha aí aqui solicitar cartão tá? aí solicitar cartão você vai clicar no botãozinho continuar vai colocar os seus dados conforme pede o processo e assim tiver o saldo na conta vai debitar esse valor da sua conta tá bom? saque você coloca o valor que você quer do saque e depois cadastra a conta corrente tá bom? e aí o saco vai ser deputado dessa forma aí pra você também depósito você clica em depósito e aí você tem a opção de adicionar o dinheiro por transferência pro Banco do Brasil para o Itaú pro Bradesco pra Caixa Econômica Santander mercado pago tá? outros bancos e via boleto tá? aí via boleto você coloca cadastro faz o cadastro também aí você clica em boleto faz também a transferência por boleto tá? faz o depósito você pode ir do depósito também por boleto tá certo? você tem a opção também de fazer a indicação de amigo se você indicar um amigo você que indicou ganha 3 reais e ele ganha 6 reais no indique amigo tá? e eu vou indicar vocês aqui vou deixar o link promocional da minha indicação pra vocês aí embaixo desse vídeo tá? então embaixo desse vídeo vai estar o link da indicação minha pra vocês aí quem for abrir a conta só copiar esse link aí tá bom? então esse foi o vídeo de hoje referente ao seu coin uma conta digital com várias funcionalidades eu vejo muitas pessoas fazendo recarga de celular pelo aplicativo do seu coin pra ganhar de volta um crédito então você pode fazer isso com seus amigos seus parentes né? e eles te dão dinheiro você vem aqui faz o cadastro e gera recarga de celular e ganha um bônus em volta outra coisa é você pagar suas contas e também receber um crédito de volta então a conta vai ganhando dinheiro vai formando um salário aí pra quem tá desempregado é uma boa a conta do seu coin nesse quesito sim vale a pena abrir a conta do seu coin pra você ganhar um dinheiro de volta aí no aplicativo do seu coin cartão é um cartão de crédito né? da Brasil pré-pago então internacional faz todas as funcionalidades que o cartão pré-pago da Brasil pré-pago faz o seu coin também faz tá bom? esse foi o vídeo de hoje referente a conta digital seu coin vamos para os abraços então o abraço de hoje vai pro meu amigo Aldemir Campos barreiras na Bahia um grande abraço meus amigos baianos sempre ligados dando essa força pro nosso canal o pessoal de Porto Seguro também ligadinho aqui no nosso canal o pessoal de Indaiatuba aqui no interior de São Paulo um grande abraço pra todos vocês e o pessoal de Matão interior de São Paulo também pedindo abraço um grande abraço pra todos vocês pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus e com Deus e com Deus